Este é o Oriente Poseidon 2021, um relógio que carrega uma identidade esportiva em sua concepção. E este é o formato de apresentação do modelo. Ele segue nesse estojo, com duas pulseiras sobressalentes, feita em silicone, chave sextavada para que você mesmo faça a troca da pulseira e jogo de parafusos extras. Aqui nós temos um relógio resistente a água até 300 metros, todo feito em aço inoxidável, ele tem uma construção muito sólida. Esse relógio, se for bem cuidado, está apto a atravessar gerações. O disco biselado é rotativo, unidirecional e é um disco feito em cerâmica, altamente legível e ambientes com pouca luz. Este estaremos enviando para o nosso amigo Fábio, que adquiriu em nosso site relojoariajj.com.br. Muito obrigado pela confiança, meu amigo!